Música 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 O que você pode fazer? Não há mais caralho, a gente que está aqui. Cabeleza, Cabeleza, Cabeleza. Se você pudessem nos fotógrafos que estão dentro da derrubação, se você pudessem nos entrer para nós, vamos continuar a partir daqui. E os gente que estão dentro da derrubação... Estes pessoas que estão dentro da derrubação? Estes pessoas que estão dentro da derrubação? Estes pessoas que estão dentro da derrubação? Obrigado.